De Domas a Cerda, Indinho, 10 minutos Tudo que acontece tem a hora certa de chegar Aprendi com o tempo que não posso me precipitar É preciso ter a mente aberta e o pé atrás Mas eu vou te confessar, que irei te conquistar Eu só quero 10 minutos pra poder falar de mim Sei que pode parecer que é pouco, mas escuta aqui Só eu posso te dizer o quanto eu quis te encontrar Você tem muitos motivos pra desconfiar Vou provar que só eu sei te mostrar a solução Pra tirar o mal que tem no coração Que alguém plantou um dia e fez você chorar Em 10 minutos posso te curar Já não vejo a hora de você se entregar, enfim Vou te dar o meu amor e tudo que há de bom em mim E você não vai deixar tudo como está Depois da tempestade o sol vai nos guiar Já não vejo a hora de você se entregar, enfim Vou te dar o meu amor e tudo que há de bom em mim E você não vai deixar tudo como está Depois da tempestade o sol vai nos guiar Eu só quero 10 minutos pra poder falar de mim Sei que pode parecer que é pouco, mas escuta aqui Só eu posso te dizer o quanto eu quis te encontrar Você tem muitos motivos pra desconfiar Vou provar que só eu sei te mostrar a solução Pra tirar o mal que tem no coração Que alguém plantou um dia e fez você chorar Em 10 minutos posso te curar Já não vejo a hora de você se entregar, enfim Vou te dar o meu amor e tudo que há de bom em mim E você não vai deixar tudo como está Depois da tempestade o sol vai nos guiar Já não vejo a hora de você se entregar, enfim Vou te dar o meu amor e tudo que há de bom em mim E você não vai deixar tudo como está Depois da tempestade o sol vai nos guiar Já não vejo a hora de você se entregar, enfim Vou te dar o meu amor e tudo que há de bom em mim E você não vai deixar tudo como está